A gente fala agora sobre os bons resultados, minha gente, do SISU aqui no Estado do SISU. Os resultados começaram a ser divulgados em todas as escolas. O que a gente vê é sorriso, é comemoração, é sonho realizado de estudantes, de familiares, de professores. É o que a gente acompanha agora. A tinta que risca o sonho no rosto vem sempre acompanhada de um sorriso, o semblante de quem teve a missão cumprida. E essa missão sempre vem acompanhada de muita dedicação. E grande parte disso vem com a família. O André sempre esteve acompanhado da mãe, que não esconde o orgulho pelas vitórias que ele conquistou. A Aline é enfermeira e garante que ver André chegando na medicina é resultado de muito trabalho e dedicação. Eu tenho uma honra de entregar o meu filho da escola para a Universidade Federal de Sergipe, onde ele vai cursar medicina. Que sonho! E eu estou extremamente realizada. Foi uma luta muito longa. A família, todo mundo pelo colégio, primogênito, dois irmãos. Foi o desbraver o caminho e passar é uma satisfação muito grande. Olha que o apoio ao André também parte da escola. O professor Elton acompanha o jovem antes mesmo dele chegar no ensino médio. E garante que tem sido incrível acompanhar a sua evolução. Ver desde o oitavo ano, ver todo esse crescimento, ele sempre adquirindo medalhas na UBF e agora no ensino médio ter todo esse destaque e ir conseguindo o sonho dele, né? Que é ser médico e ir alcançando essa colocação tão bacana no SISU agora de 2023. Esse é um momento especial para os alunos que chegam nessa fase. Uma nova vida já está no horizonte. É aquele momento em que esses jovens, muitos deles que passaram a vida numa escola, como no nosso caso aqui, eles dão esse salto para essa nova realidade de escolhas profissionais, enfim, de acesso ao mercado. E, claro, que é um momento marcante sempre, ao longo dessa trajetória minha toda em educação, é sempre um momento marcante para eles e para as famílias. Falando em aprovação, que tal uma palavrinha com o estudante que ficou em primeiro lugar geral no curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe? Paulo chegou lá com muito esforço. E, claro, a presença e o suporte da família. Desde pequena ela pegava no meu pé para estudar e isso ajudou bastante para que eu tivesse uma disciplina de estudo, desde pequeno até agora. Ela foi fundamental assim, mesmo as vezes eu achando ruim e tal, né? Mas foi para o melhor. Quando ele não tinha noção de horário, determinava um desenhozinho que passava na televisão para poder fazer as tarefinhas. E quando chegava esse horário, ele sentava e ia fazer as tarefinhas. E a partir daí ele se condicionou. Sabia que chegava da escola, tinha as responsabilidades dele, até porque eu trabalhava os três turnos, né? Controlava eles pelo celular, agenda e tudo e cobrava realmente. Realmente sempre foi a bruxa, né? Porque dava disciplina. Então hoje é o resultado. Neste momento, o silêncio. A sala de aula até está vazia, mas é por um bom motivo, para comemorar. Mas é aqui que começa toda a mágica. Ou melhor dizendo, todo o esforço. Pois esse caminho pode ser demorado e a trilha dele também é difícil. Mas tudo começa aqui e com muito planejamento. Quanto mais você se preparar, menos problemas você vai ter. Então quanto mais cedo o aluno já ficar pensando em como se planejar, em como estudar, em como definir seus horários de estudo, quanto mais cedo melhor. Tchau, tchau.